No vale de ossos secos, onde vida não há mais Apenas o que restou foram os ossos e nada a mais Mas em meio a esse vale um profeta vai chegar E aonde está a morte ele vai profetizar Não importa a distância, cada osso vai juntar Tudo que foi destruído ainda hoje vai restaurar E com o espírito de profeta agora eu vou profetizar Só pra dentro dos quatro cantos agora Eu profetizo ossos secos, que a eternidade mora Ouço ruído e meio alvare os ossos se encontrando Chegou a paz, está operando Deus tem guardado a cada um de vocês Não pra ser comando, nem terceiro, nem ADA, nem miliciando Deus tem guardado vocês pra ser lavado e remido no sangue de Jesus Agora é a hora da vitória Recebe a bênção, meu irmão Agora é a hora da vitória Contemora, campeão Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Senhor Jesus Eu te aceito Como meu Salvador Quando eu passar o paletó, o estermônio vai cair pro terra Presta atenção Cai, 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 cai Olha só quanta gente tá caindo no chão Olha só quando soltou, o demônio vai sair, olha só Bate palma pra Jesus Aplausos